Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14 Então disse Samuel a Saúl, agiste inerciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre Porém, agora não subsistirá o teu reino Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou Quantos podem dizer amém, queridos irmãos? Sim Meus queridos irmãos, nesta noite está sobre a nossa responsabilidade falar sobre o seguinte sub-tema Davi, um adolescente segundo o coração de Deus Dentre os personagens do Antigo Testamento, um deles que se destaca é Davi Davi foi um homem cheio de virtudes Foi o maior rei de Israel E o ancestral humano do nosso Senhor Jesus Cristo Este jovem, Deus disse dele que era um homem segundo o seu coração Pois tinha traços de caráter que Deus apreciava grandemente E para este jovem E para qualquer jovem que anda consoante o coração de Deus Deus fez e tem grandiosas promessas para cumprir na sua vida Quantos entendem isso, digam amém, meus irmãos? Amém Mas, antes propriamente de entrarmos um pouco na história deste adolescente Davi Se faz necessário, nós retrocedemos um pouco E entendemos o pano de fundo histórico em que está registrado o primeiro livro de Samuel É claro que ao abrirmos a nossa Bíblia neste registro dos Hebreus Feito por Samuel e por conseguinte por Natan e também por Gade Ele registra um período interessante na história da nação hebreia O fim do período dos juízes e o início da monarquia estabelecida em Israel O último dos juízes de Israel foi o profeta Samuel Que conforme primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 15 E ainda o capítulo 8, versículo 1 Nos mostra, já estava neste período em idade avançada E ele havia constituído seus filhos para serem juízes sobre o povo de Israel No entanto, registra o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 13 Que os seus filhos não seguiram o caráter de seu pai Samuel Pelo contrário, se perverteram e no julgamento das coisas Aceitaram propina e favoreceram o pecador como também o seu pecado E consequentemente, o povo de Deus vendo Samuel envelhecer E os seus filhos não seguindo no caminho direito Eles olharam para as outras nações E viram que as outras nações tinham um imperador Tinha um monarca, tinha um rei que os guiava Principalmente nas batalhas E o povo de Israel se queixou diante de Samuel E desejaram um rei também para eles O povo havia rejeitado o governo teocrático de Deus Que era exercido através do seu porta-voz E queriam um rei para si Vejam o que está no capítulo 8, versículo de número 5 Quando diz assim E disseram-lhe Eis que já estás velho E os teus filhos não andam pelos teus caminhos Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós Para que ele nos julgue como o tem todas as nações O problema não era desejar ter um rei Mas a forma pela qual eles queriam realizar este desejo Não foi bem visto aos olhos de Deus Não era problema desejar ter rei Porque em Gênesis 17, 6 Deus já havia predito que por meio da semente abrahâmica Levantaria reis Até mesmo por meio de Jacó No capítulo 49, versículo 10 Antes de descansar sobre o seu bordão Ele chamou cada um dos seus filhos E começou a anunciar-lhes o futuro E olhando para Judá Cujo nome significa louvor Ele olhou e disse Judá é um leãozinho Da presa subsiste E profetizou dizendo O cetro não se arredará de Judá Nenhum legislador dentre os seus pés Até que venha o enviado A quem o cetro pertence Jacó estava profetizando Que a nação de Judá Ou a tribo de Judá Seria uma tribo de reis Ainda Moisés No capítulo 17, versículo 14 a 20 De Deuteronômio Já havia anunciado Que quando o povo de Israel Tivesse um rei Qual deveria ser a postura Desse rei Diante do povo de Deus Mas ainda não era o tempo Para que este monarca Fosse levantado E o povo precipitou-se E a história bíblica mostra Que o primeiro rei de Israel Escolhido por Deus Foi Saúl Um homem da tribo De Benjamin Isso está em 1 Samuel Capítulo 9 Versículo De número 1 Assim como alguns personagens Da Bíblia Saúl começou muito bem Mas terminou Muito mal Este homem Veredou pelo caminho Da desobediência Afaustou-se Do propósito Original de Deus E morreu Tirando a sua própria vida No monte Gilboa E esquartejado Pelos filisteus Que tripudiaram Daquele guerreiro Que havia Se afastado Do Senhor Diante disto Deus que ia confirmar O seu reino Hereditário Passou para outro E aí acontece A primeira referência Ao homem Que Deus Ia levantar Como disse ele Segundo O seu coração Que é o texto Que nós Lemos aqui A princípio No capítulo 13 Versículo De número 14 Principalmente Nos diz assim A palavra de Deus Disse Deus A Saúl Porém agora Não subsistirá O teu reino Já tem buscado O Senhor Para si Um homem Segundo O seu Coração E quem surge Para cumprir Esta brecha Para preencher Esta lacuna Que Deus Que Deus Precisava Para colocar A frente Do seu povo Gosto da expressão Buscar Porque é um verbo De movimento Da ideia De alguém Que sai De um lugar Em direção A outro A procura De algo E Deus Estava procurando Entre os Israelitas Um homem Que pudesse Preencher Esta vaga E ele não demorou Para achar Ele achou Um homem Ele achou Um jovem Ele achou Um adolescente Que correspondia A sua vontade Quero crer Quero crer Nesta noite Que as lacunas Da obra De Deus Serão Preenchidas Por adolescentes Por jovens Que Deus Em sua Presciência Já tem Separado Para um tempo Específico Onde estão Esses adolescentes Aqui Podem levantar A sua mão E adorar Ao Deus Vivo E verdadeiro Interessante Queridos Irmãos Que esta Escolha Divina Foi Totalmente Na contramão Da lógica Humana Interessante Isso Primeiro Deus Não faz Menção Do nome Do escolhido Veja Que Deus Diz No capítulo 13 Versículo 14 Que já Tem um Homem Mas não Diz o nome Do homem Ele já Existe Mas Deus Não disse O nome Dele Capítulo 15 Versículo 28 Veja na sua Bíblia Por favor Então Samuel Lhe disse O Senhor Tem rasgado De ti O teu Reino O reino De Israel E o tem Dado Ao teu Próximo Melhor Do que Tu Mas não Disse Quem era Capítulo 16 Versículo 1 E 2 Então Disse O Senhor A Samuel Até Quando terás Dó De Saúl Havendo Eu Rejeitado Para que Não reine Sobre Israel Enche O teu Vaso De azeite E vem Enviar-te E ai a Gessé O Belemita Porque Dentre os seus Filhos Me tenho Provido De um Outra vez Deus não Diz o nome É um dos Filhos Samuel Na intimidade Que tinha com Deus Pude dizer Diga o nome Que é mais fácil Mas Deus Ocultou Deus disse Eu vou dizer Na hora Podia ser Qualquer Um Outra Coisa Que vai Na contramão Da lógica É que O escolhido Não era De uma cidade Importante De uma cidade Grande Opulenta Que chamasse Atenção Pelo Contrário A Bíblia Informa Que o escolhido Era de Belém Veja o capítulo 16 Que nós Acabamos de ler O versículo De número 2 Desvai a Gessé O Belemita E quando a gente Olha para esta Informação Nós entendemos A luz de Informações Bíblicas E extra Bíblicas Que esta cidade Foi antigamente Chamada de Efratas Gênesis 35 E 19 E que não era Uma cidade De chamar Atenção Muito pelo Contrário Era uma Das pequenas Cidades De Judá É Miquéias Quem diz isso No capítulo 5 Versículo De número 2 Só que o tamanho Da cidade Não é obstáculo Para Deus Escolher Alguém Deus não está Nem aí Se a pessoa Mora em um apartamento Em boa viagem Ou em uma Parafita Se você anda Segundo o coração De Deus Deus vai Te buscar lá Aleluia Aleluia Outra coisa Que soa Na mão contrária Da escolha De Deus É que Deus Era para chegar Para uma família E separar O primogênito Gessé Que era o pai De Davi Tinha oito Filhos Quantos filhos? Oito Isso está em 1 Samuel 17 12 Davi Era o caçula A raspa Do tacho É assim que diz Aqui no nordeste Logo Era lógico Que o escolhido Fosse O primogênito Porque com a morte De Gessé Para seguir a regra O herdeiro De tudo Quando o pai Morria Era o Primogênito Que recebia Poção dobrada Deuteronômio 21 E 17 Essa era a lógica Eu já vi gente Condenando Gessé Porque ele botou Eliabe na frente Mas ele fez A coisa certa Quando o profeta Chegou Com um vaso Cheio de azeite Que santificou Os filhos E preparou O banquete E disse Traga agora Os rapazes Aí ele colocou Eliabe na frente Elabe Quer dizer Meu Deus é pai Vai ser esse aqui É o primogênito Quando colocou Na frente Aí que Samuel Olhou E disse Primogênito E bonito Desse jeito É agora Quando ele já ia ungir O dono da obra Falou Isso é que é lindo Na obra de Deus É que Deus É quem põe Deus é quem tira E isso através Daqueles a quem Ele colocou Na frente Da obra Aleluia Glória a Deus Já que não é O primogênito Então é o que vem Em seguida Também não Então é o que vem Em seguida Também não Passaram os sete Era o oitavo E Deus Como contraria A lógica Humana Mas como não vai ser O primogênito Eu vou fazer Do último O primogênito Veja o que está escrito No Salmo 89 Verso 27 Se não foi isso Que Deus fez com Davi Salmo 89 27 Também por isso Lhe darei O lugar De primogênito Faloei Mais elevado Do que os reis Da terra Você não é Mas eu vou fazer Você ser Aleluia As vezes As escolhas de Deus Contrariam As nossas lógicas Lembra Quando José Trouxe os dois Filhos Manassés E Efraim Para serem Abençoados Por Jacó Jacó Já avançado Em idade Pegou as mãos E fez assim Inverteu E a mão direita E a mão direita Era para estar Sobre o primogênito Mas ele colocou A outra À esquerda Aí José Diz Papai Tá velhinho Tá cansado Quem sabe Quem sabe ele pode Tá vesgo Nem se atrapalhou Quando ia tirar a mão Jacó disse Tô velho Tô cansado Mas Deus disse Para eu fazer Assim Olha Não era para ser você Mas você tá aí Não era para ser você Mas eu escolhi você Eu tiro da última fila E coloco na primeira Os judeus dizem Que a vida É como uma roda gigante E quem tá com controle Na mão é Deus Tem hora que ele roda Ele faz assim Outra coisa Que sai na mão Contrária Da lógica É que O que ia ser consagrado Não tava na hora Quantas vezes Quando Novo convertido Ouvi as pessoas Dizendo Rapaz Perdeu-se a benção O anjo Veio-to Não tava Bíblicamente Isso não tem Nada a ver Porque quando Quando o profeta Foi na casa De Jessé Um que era Para ser ungido Não estava Alguém podia dizer Perdeu a benção Perdeu nada O que é seu É seu Mas irmão Marcelo Tem sete na frente Vai passar um por um Eu escolhi segundo O meu coração Quando passou o sétimo Samuel disse assim Acabaram-se os jovens Aí Jessé disse Falta o menor E menor ali Não é só em tamanho A expressão hebraica É katon Menor aqui Onde é que ele está Jogando Fliperama Não Porque Deus não escolhe Jogador de Fliperama Onde é que ele está Madrugando No Instagram No Facebook Não Deus não escolhe Quem madruga No Facebook No Instagram Deus escolhe Quem de madrugada Tá de joelho Dizendo Eis-me aqui Envia-me a mim Onde é que ele está Eis que está Com as ovelhas Trabalhando Porque Deus chama Adolescente Ocupado Que ajuda as mães A lavar o prato A varrer a casa Não é preguiçosa Não é verdade Pisa no chão É estudiosa É estudioso As notas Não é vermelha Ele não cola Na escola Se a professora Disse É vou sair Da classe Viu Pra ir ali Pegar um documento Ele diz Vá que eu sou Feito CD Só tem um lado Eu não tenho Dorlado Está com as ovelhas Se ele está lá Então ninguém se senta Na mesa Pro banquete Que o que está aqui Preparado É pra ele Manda chamá-lo Quem tem chamada Não vai atrás De um profeta O profeta É quem vai atrás dele Manda chamá-lo Manda chamá-lo Manda chamá-lo Manda chamá-lo Manda chamá-lo Nós não nos assentaremos A mesa Até que ele venha Aleluia Agora olha o que é Que Deus faz Tira um pastor De ovelhas Para ser o rei De Israel Deus poderia ter escolhido Os três primeiros filhos Que faziam parte Do exército Israelense Primeiro Samuel 17 13 Até porque A profissão De pastor de ovelhas Não era de tão grande Destaque na sociedade Geralmente Os pastores Tinham uma fama De serem ladrões Geralmente Gênesis 37 No entanto Neste exercício De sua vocação Davi era fiel Quando compareceu Perante Saúl Para desafiar Golias Ele disse Tomando conta Das ovelhas De painho Um dia Veio um urso Outro dia Veio um leão E eu peguei ele Pela barba Quando ele atacou Uma ovelha Arranquei da boca dele E disse Não Eu vou prestar conta Das ovelhas De papai Glória a Deus 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 Nem sabia O que aguardava ele Você nem sabe O que lhe aguarda Glória a Deus Glória a Deus Ovelhas Quem já andou Pelo mato Sabe o que é carrapicho Chegou cheio De carrapicho Na calça Na roupa No vestido Quando entrou O que é? Mandaram me chamar Eu estava trabalhando Samuel Olhou assim Deus disse É esse E Deus disse assim Levanta-te Porque quando chega Uma autoridade A gente não se levanta Aí entrou o menor Ele ficou assim Deus disse Levante Você está diante Do rei E diz Unge É esse mesmo Ele disse Este mesmo é Veja que Deus Diz É este mesmo Porque parece que Ele estava dizendo Senhor É muito novo Novo ou não É esse Aí pegou O vaso De azeite No meio Dos irmãos A pergunta Que nos vem à mente É O que chamou A atenção De Deus Em Davi O próprio Deus Diz Que Davi É um homem Segundo O seu Coração 1 Samuel 13 14 Há muitas definições Sobre esta expressão Charles Swindle Diz Que ser Segundo o coração De Deus É ser uma pessoa Cuja vida Está Em harmonia Com o Senhor Eu estive fazendo Uma pesquisa Exegética E a expressão É uma expressão Que significa Alguém Que me conquistou Eu achei isso Tão lindo Como é que Deus Dos mais altos céus Ele olha Para um ser humano E diz assim Eu já tenho um homem Que me conquistou Isso é muito lindo Não é? Deus dissesse Isso de mim Eu não dormia mais não Eu as vezes Fico pensando Naquela saudação Que Gabriel Deu A Daniel Não é? Quando chega Diante dele Ele orando O anjo Diz assim Daniel Homem Muito Desejado Eu dissesse Um negócio Dessa minha Eu chorava Até morrer Imagina Um ser humano Deus diz Ele me conquistou E Judas Ela diz Que nós somos Queridos Em Deus Pai Você pode adorar Por isso Aleluia Mas o que conquistou Que tem adolescente Que procura andar Na retidão Que o coração De Deus Bate assim Se pense num cabra bom Eu gosto dele Do jeito que ela está Andando Está me agradando Se ela soubesse O que eu tenho Preparado Tem gente aqui Que se esforça Irmão Na escola No trabalho Ajudando em alguma coisa Ele não se contamina Ele se conserva E Deus olha Para ele E diz assim Lá vai o meu querido Aleluia Glória a Deus O que chamou A atenção De Deus Em Davi Primeiro Sua beleza De caráter O que era De mais Atraente Em Davi Não era Sua beleza Física Embora tivesse Porque tem gente Que exalta Tanto a beleza De Eliab Que parece que Davi Era bem feinho Ele era bonito Primeiro Samuel 16 e 12 Diz que era De gentil aspecto Mas não foi Esta beleza Que atraiu Deus Antes a beleza De caráter Veja o capítulo 16 Versículo 7 O que é que Deus diz Deste adolescente Porém o Senhor Disse a Samuel Não atentes Para a sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque o tenho Rejeitado Porque o Senhor Não vê Como vê O homem Pois o homem Vê o que está Diante dos olhos Porém o Senhor Olha para onde É por isso Que você tem que Guardar o coração Porque é para aí Que Deus olha Guarde É para essa beleza Do caráter Que Deus olha E o dicionário Aulério diz Que caráter É o conjunto De traços Particulares O modo de ser De cada indivíduo Ou de um grupo Deus já tinha dito A Saúl Por intermédio De Samuel Que tinha buscado Para si Um homem Segundo O seu Coração E quando Falou Do escolhido Para ungí-lo Como rei Deus disse O Senhor Olha Para o coração Aleluia Flávio José Foi historiador Judeu Do primeiro século Em seu livro História Dos Hebreus Ele acrescenta Uma informação A esta frase Quando Deus Diz assim Não é a beleza Do corpo Que eu considero Para dar uma coroa Mas a da alma Cujos ornamentos São a piedade A justiça A generosidade E a obediência É pra aí que Deus olha O seu eu interior Vivemos no mundo Que se voltam Para a beleza Do corpo Tanto masculino Como feminino Que se volta Para os jogadores De futebol Para quem canta Com voz melodiosa Mas Deus mandou Dizer aqui Em alto e bom som O céu Está A procura De pessoas De caráter O céu Não está Em busca De modelo O céu Não está Em busca Do corpo Perfeito Até porque A beleza Diz Certo Filósofo É uma carta De recomendação A curto prazo O céu Está à procura De homens E mulheres De caráter Enquanto o mundo Se volta Para o astro Da Nike E olha Para ele Os pais Olham Para o astro Da Nike E diz aos filhos Sejam como ele Deus olha Para o calvário Na cruz do meio Olha para nós E diz Seja como ele Caráter Caráter Cuide da beleza Do seu caráter Que chamou a atenção De Deus em Davi Sua integridade Veja o salmo 78 Por favor Versos 71 e 72 De após as ovelhas Pejadas O trouxe Para apacentar A Jacó Seu povo E a Israel Sua herança Assim Os apacentou Falando de Davi Segundo a integridade Do seu Coração E os guiou Com a perícia De suas mãos O homem que chama A atenção De Deus O que é Segundo o seu coração É o homem Íntegro E integridade É a condição De quem não Sofreu alteração Que não foi Quebrado Nem atingido Que está ileso De corrupção É dessa forma Que nós devemos Servir A Deus Davi era um modelo De tanta integridade Que os reis Que vêm após ele Quando andam Na mesma linha A Bíblia diz assim E este andou Nos caminhos De Davi Seu pai Isso está em Segundo o reis 18 Versículo 3 Segundo o reis 22 Versículo De número 2 O que chamou A atenção De Deus Em Davi Sua obediência Atos 13 E 22 Veja na sua Bíblia Por favor Atos dos apóstolos Capítulo 13 Versículo 22 E quando este Foi retirado Lhes levantou Como o rei A Davi A qual também Deu testemunho E disse Achei a Davi Filho de Gessé Varão conforme O meu coração Que executará O que? Toda a minha Isso fala De uma vida De obediência Davi não foi Perfeito Mas dentro De suas limitações Empenhou-se Por fazer Cabalmente A vontade De Deus Quando cometeu Deslizes Em seguida Em seguida Seu caráter A humildade Salmo 51 E 17 Desde quando Não era rei Quando da proposta De saúde Que quem derrubasse Golias Ele faria O seu gerro Davi se propôs Aí E quando ganhou A batalha Disse Quem sou eu Para ser Gerro do rei Até mesmo Quando ele Assumiu o trono Revelou Ser humilde Segundo Samuel Capítulo 7 Versículo 18 E 19 Davi é chamado De Servo De Deus O tema Do congresso Do ano passado Salmo 78 Verso 70 E 89 Verso 20 A palavra Humildade Quer dizer Uma pessoa Que tem Consciência De suas Limitações Sabe Quem chama A atenção De Deus Quem é Humilde Quem tem Os pés No chão Que sabe Das suas Imperfeições Que sabe Que carece Da graça De Deus Para ter Alguma coisa Boa Doutor Lutero Já dizia Deus cria A partir Do nada Portanto Enquanto O homem Não se esvaziar E se reduzir A nada Deus não Poderá Fazer nada Com ele Deus só vai Fazer alguma Coisa Quando você Se tornar Nada Porque ele Ele faz as Coisas Do nada Aleluia A Bíblia diz Que Deus Resiste ao Soberbo Tiago 4 E 6 Mas diz Que habita Com o humilde Salmo Salmo 34 E 18 Deus exalta O humilde Mateus 23 E 12 Jesus disse Bem-aventurados Que a si mesmo Se humilham Porque serão Exaltados Davi É uma prova De que Deus Exalta O humilde E Deus Provou isso Quando tirou Davi do pasto E colocou Ele aonde? No trono Já Nabucodonosor Estava no trono Quando se Orgulhou Deus disse Vai pro pasto Anda no seu Cântico E primeiro Samuel 2 Diz que ele Abaixa Mas também Exalta E olha que Nabucodonosor Foi avisado Um ano antes Por um sonho Interpretado Por Daniel E ainda assim Caminhando Na sacada Do palácio Olhando Para a Babilônia Ele diz assim Aqui está A Babilônia Que eu Edifiquei Para minha Magnificência E para a glória Do meu poder O anjo Desceu E disse Nem eu Nem meu Nem minha Tocou nele E ele Adoeceu De zoantropia Uma doença Que faz a pessoa Se comportar Como animal E Deus Colocou ele Para comer Capim Fique aí Agora Para o humilde Deus tem lugar E destaque Para o orgulhoso Deus bota No pasto Sabe o que chamou A atenção De Deus Em Davi Seu espírito Adorador Dos 150 salmos Que existem Pelo menos 73 Foram compostos Por Davi Nas mais diversas Ocasiões De sua vida Foi ele Quem deu Grande importância A música Em Israel Sendo ele Um músico De habilidade Que tanto Tocava Quanto Compunha E criou Instrumentos 1 Samuel 16 18 2 Crônicas 7 6 Foi com ele Que começou A profissionalização Da música Sacra Em Israel O que veio A tornar-se Parte permanente Do culto No templo Expressões amorosas Do antigo testamento Na música Foram dadas Por Deus A Davi E Davi Dirigia-se A Deus Com elas Como por exemplo Como um pai Se compadece Dos filhos O Senhor Se compadece Daqueles que o temem E dizer O Senhor É o meu Pastor Nada me faltará Estas e outras Expressões Mostram O estilo De adorador De Davi Ei jovem Você adora? No culto Você traz A harpa Para louvar? Você faz Parte da união De adolescentes Deste grupo De louvor Você interage No trabalho Do Senhor Você cultua Você é adorador Você tem O seu momento Particular Com Deus João 4 E 24 Diz Que Deus Procura Verdadeiros Adoradores Sabe Sabe uma outra Coisa Que chama A atenção De Deus Em Davi Sua disposição Para perdoar Davi foi Perseguido Duramente Por Saúl Mas nunca Deixou De tocar A harpa Para quem Tinha uma Seta Na mão Você ouviu isso? Glória Enquanto O rei Estava atormentado Porque o Espírito Santo Saiu dele E entrou Um espírito Mau Se chamava Davi Para tocar A harpa Musicoterapia Já naquela época E quando ele Dedilhava Que começava A cantar Graça de Deus Tomava o ambiente Assim Músico Crente Aliviava O rei Mas depois O rei Começou a ficar Com ciúme Ele ficava Com a seta Na mão Assim E quando ele Estava tocando Ele atirava A flecha A seta Para matar Davi Pensa que Davi Não voltava Não é Quando ele Ficava Mansinho De novo Davi Tome a harpa Cada um Dá o que tem Tu dá seta Porque no teu coração Tem seta Mas no meu Só tem harpa Toma harpa Toma harpa Toma harpa Toma harpa Aqui ó Vai cantando aí Olha aí E Deus ainda me usando Para te abençoar Tu amaldiçoa Mas Deus me usando aí Tá aí ó Tá aí Toma aí Toma a graça de Deus Toma a graça de Deus Deixa quem quiser Jogar seta Toca a harpa Toca a harpa Toca a harpa Para ele Não guarda Rancor Não Toca a harpa Aleluia Davi teve duas vezes A chance de matar Para assumir o trono Mas disse Eu entrar dessa maneira Entro não Foi Deus que me chamou E se Deus me chamou Eu entro pelo canal direito Eu entro pela porta Aleluia Eu vou entrar matando ele Para assumir o lugar dele Não Ele é com Deus Deixa ele com Deus É Glória a Deus Chegou um dia Cortar a orla do manto Mas pediu até perdão Desculpe viu Eu só queria mostrar Para você Que eu cheguei pertinho Mas aqui no meu coração Só tem harpa E tem mais E o quanto Saúl morreu Davi não soltou Uma rajada de fogo não Segundo Samuel 2 Diz que ele chorou Lamentou Morreu um grande guerreiro Conheço uns que ia dizer E agora Deus vai cumprir a promessa Quem te viu passar na prova E não te ajudou Davi chorou Mataram o Saúl Aí Deus olha e diz É isso Eu concluo esta noite Que assim como Davi Nós devemos perdoar Colossenses 3 Versículo 12 e 13 Diz assim Como Deus vos perdoou Em Cristo Assim também perdoai Uns aos outros Concluo dizendo Que o coração É o ponto de contato Com Deus Aleluia Diga comigo Coração É o ponto de contato Com Deus É o ponto de contato Com Deus Um homem fala com o outro Pela boca Via oral Um homem fala com Deus Via coração Aleluia Aleluia Glória A Bíblia diz que Ana no seu coração Falava Oh grande Deus Aleluia Daniel quando passou 21 dias orando Que o anjo desceu Com a resposta Disse assim Desde o primeiro dia Em que aplicaste O teu coração A se humilhar Diante de Deus São ouvidas Aleluia As tuas Palavras Glória a Deus Aleluia É o coração Que é o ponto de contato Guarde Aleluia E essa palavra coração Ocorre na Bíblia 973 vezes Sendo 818 no antigo testamento E 155 no novo A expressão hebraica É leve Que significa Coração Mente Meio Diz um certo exegeta Que o coração Representa o ser interior Do homem O próprio homem Não é esse que bombeia sangue Não irmão É o eu interior São os pensamentos Desejos Palavras E ações Que fluem Do fundo Do nosso ser A Bíblia Exorta-nos Sobre a forma Como devemos Servir a Deus Primeiro É de todo Coração Que devemos Buscá-lo Jeremias 29 e 13 Buscar-me Eis E me Encontrareis Quando Quando me Buscar-lhes Com metade Do vosso Coração De todo O vosso Coração Glória Aleluia Glória Quando vier para a casa Do Senhor Não deixe metade Do coração São em casa Ou lá fora Venha com ele Tudo A mulher Do vaso De alabastro Quando chegou Aos pés De Jesus Ela começou Derramando Óleo 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 Mas como ela sabe Que óleo é viscoso E se agarra Nas paredes Daquele vaso Ela disse Eu quero derramar É tudo Aí quebrou o vaso Assim Vai é tudo Aqui aos pés Dele ó Tudo 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 Derrama Tudo Esta noite Entrega Tudo Aleluia Busca De todo Coração É de todo Coração Que devemos Amá-lo Deuteronômio 6 e 5 Que Jesus Repetiu em Mateus 22 e 37 38 Amarás Pois ao Senhor Teu Deus De que forma De todo Teu Coração Deus quer o amor De todo Coração É de todo Coração Ou é no Coração Que nós devemos Guardar A sua Palavra Deuteronômio 6 e 6 Estas palavras Guardarás No teu Como Purificará O jovem O seu caminho Observando Conforme A sua Aí diz De todo Coração Te busquei Não me deixes Desviar Dos teus Mandamentos Guardei A tua Palavra No meu Para não Pecar Contra Ti É de todo Coração Que devemos Servi-lo Davi Quando estava Bem velhinho Próximo Da morte Chamou Salomão Assim Vem cá Vem cá Meu filho Tu meu Filho Salomão Conhece O Deus De teu Pai Serve-o Com Coração Perfeito E com Alma Voluntária Porque se não for Dessa maneira Ele esquadrinha Ele corta em vários Pedaços Para analisar Ponto a ponto Ele sabe Ele analisa Ele tira Uma Ultrassom Ele sabe Quem está aqui Pela metade E quem está De coração Inteiro É de todo Coração Que devemos Confiar Nele Provérbios 3 e 5 Ele se confia No Senhor De todo Teu E não Te estribes No teu Próprio Entendimento Que este Congresso De adolescente Seja para nós Renovarmos A forma Como nós Estamos servindo A Deus Pastor nos permite Ficar em pé Vamos ficar em pé Feche os seus olhos Esta noite Para renovar O seu compromisso O seu pacto Com Deus Você quer ser um adolescente Segundo o coração De Deus Continuar sendo Renove o seu pacto Esta noite Sua aliança Sua aliança Sua aliança Seu compromisso Aleluia 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 Será que nós podemos adorar? Começa esse coração Para servir Coração Igual Igual ao teu Aleluia 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 Aleluia